É que aquece doce, aquece a casa, só tomo banho agora na noite e bora Uma pedrinha, é parece um pedaço de coco daquele do branco, não é um doce demais É um pedaço Boa tarde Paris Boa madrugada Brasil, nós falamos mais Brasil É o Brasil, é o Brasil, é o Brasil É o Brasil, é o Brasil, é o Brasil É o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil Olha que gato Mas se passar hoje na minha frente assim, depois eu tomar duas taças de verba Metrô, bora, bora, a gente vai perder o metrô, Aline Meu Deus Como é o metrô de lá da suburbana? Rapaz, nunca pegou o metrô da suburbana Não, não peguei não Gente, o metrô de Paris Só tem a gente E duas pessoas que chegou aqui agora, se é no Idalapa No de Pirajá, esqueça Era a gente caindo pelos... Ia tá uma... não, é sério Ia tá uma agonia se fosse aqui no Brasil Eu ia tá com fusão Eu ia tá aqui na frente pra ser a primeira em tal Esperando abrir a porta aqui pra... uma agonia pra sentar, véi É mesmo, aqui não tem ninguém Pessoal não anda muito Isso aqui... Isso aqui... Não tira a nossa foto não, isso aqui é pra fazer o cartão, né? É Aí você chega aqui e faz o cartão, ó Cara, vem pra Paris, velho Tem isso aqui, ó Você vê que o cara é pobre Quando ele vem pra Paris e traz aqui, ó Já fez, já adiantou o lado dele Já fiz aqui, isso aqui Eu entro em qualquer metrô, qualquer buzu pela frente Dando salve, meu piloto Save my pilot Se dá vontade de levar pra casa pra cuidar, né, véi? Todo bebelãozinho Agora deixa eu te falar, não brinca de gravar não Que você tomou uma broca ontem Pô, mas vai ficar de forma Gente, Cristian apoiou de verdade, amor Deu uma tapa no peito O cara deu uma tapa no peito dele Eu fiquei hermoso ali No, man Ó, pra não bater em mim de verdade No, man Pé de Cristian assim, ó, gente, no chão, ó O cara suspendeu ele Se não é a Aline, coitada Pra ajudar Que bonitinho É coroa de filme aí pra casa e deixar fazendo mingau pra gente É sério, Aline Calma Espera aí, piloto Vazio Vazio Vem, vem, vem Vazio 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 . 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 Tem que ter moeda Pega lá uma moeda daí Pra gente tirar aqui O povo tá me olhando A Aline já chegou gastando dinheiro aqui Gastou muito dinheiro, foi? Impressão em curso A moça tá pegando a foto dela Desculpa aí, moça A gente vai tirar junto? Vai, né? Não voltou não, foi? Não voltou não Uma só vai vir uma, velho Se tirar uma só Não, aí, duas pessoas Essa é mais cara Assim é cinco, assim é três Aqui vai vir um, eu quero duas Uma pra você guardar, uma pra você guardar Faz duas Calma, deixa eu me posicionar Calma, tem que saber qual é que é Se quer esse ou se quer assim Assim Assim? Não, assim não é de amigo não Assim é melhor Não, 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 não Pessoal, tô olhando aqui pra gente Que te ensinando Dois Já pagou ou não, né? Paga agora aqui Ah, você que não aceita Me põe o meu dinheiro Não aceitar A gente já tirou Sai a foto? Não, não sai a foto na verba Na máquina Vista, é melhor Uma hora eu paguei minha parada aqui Moça, eu paguei aqui Calma, pra não quebrar a máquina Enviar por e-mail Não, impressão Obrigada Obrigado.